Vamos começar falando do Santos mesmo, senhor Quindão? Tem que ser agora? Tem que ser na volta do JR mesmo? Rapaz, não brinca não. Olha só o passeio de bola. Olha, eu vou ser sincero com você, meu Marcos Rogério. Não foi assim também um passeio. Tá, o Flamengo teve que ter mais chances de gol que o Santos? Sim. Mas... Olha só que gol de letra, amigo. Gol de letra. Gol bonito. Do Pedro. Ah, o Daê, a TCE? Quem é esse aqui? Foi do Pedro esse gol. O Pedro. O Pedro marcou esse gol. Só que tem um detalhe, né? Depois a gente vai analisar. Esse gol acontece por um pênalti não marcado. O Santos alcança o empate depois. Nessa jogada aí, a gente tem um cruzamento na área. E aí o Peixe consegue empatar, portanto, a partida nessa bola cabeceada pelo Alex. Aos sete minutos do segundo tempo, o Santos empatando o jogo. Um belo cruzamento. A bola foi direitinho na cabeça. O goleiro nem saiu do chão, Marcão. Depois o Santos, o Flamengo fez a diferença. O Flamengo é mais forte mesmo. O time conseguiu fazer a diferença. Fez o segundo gol com o Marinho, aos 33. E depois a gente vai ter aí o terceiro gol do Flamengo. Sendo marcado nesse cruzamento aí. A bola sobra quase dentro da pequena área ali. Pelo Arrascaeta. Aos 42 minutos. Jogando contundido, né? Diz o Samuel Alcita, contundido. E conseguiu. Agora, olha aí. A passe de letra do Peixe. Triangulação. E olha esse tapa. Que lindo gol, né? Marcão, olha isso aí. Ela tem a angulação perfeita. A tabelinha. Olha, ele tira do goleiro de fora da área, rapaz. Rapaz, que tiro do goleiro de fora da área. Que golaço. Que golaço. Bom, esse foi o gol aí no Santos. Agora a gente vai mostrar aqui na tela do JR23. Olha só. Essa jogada aí, ó. O pênalti não marcado. Sofre o pênalti ali o jogador do Santos. O juiz não marca. A gente acelera a imagem aqui pro JR23. E olha só. O que que acontece? O primeiro gol do Flamengo. Então, o pênalti que o VAR não marca, né? Valida o gol, portanto, aí da equipe do Flamengo. Torcida Santista chorou muito nas redes sociais. Realmente. E vamos dizer a verdade. Claro, né? Ele tá vergonhoso. Olha lá. Ele deixa o pé direito, né? E trava o jogador do Santos. Isso aí. Isso aí. Olha lá. E tá ouvindo o VAR. O árbitro ainda não vai dar o pênalti. Exatamente. Tem uma polêmica aí que vazou o áudio, inclusive, do VAR. A gente não vai colocar aqui pra não criar também tanto problema. Mas depois no Alô Amigos vai ter o áudio do VAR pro pessoal avaliar. E os árbitros foram suspensos. Do VAR, a arbitragem todinha suspensa dessa partida. Do VAR e da partida também, né? Exato. Porque você tem que aí, tem que cair. Quando cair, cair todo mundo. Tem que cair o sistema inteiro. Porque realmente, você vê que o pênalti é claro, né? Quando o jogador do Santos tira a bola, ele tira de letra ainda. Você vê que ele domina lá. Ele puxa de letra. E aí ele é travado. O pé direito do jogador do time do Flamengo tira realmente. É escandaloso. E tem que... Isso tem que servir pra poder... Na verdade, já se gasta muito com o VAR. Então, tem que servir, na verdade, pra poder, diríamos, melhorar a situação, né? E essa punição servir como lição pra que se prestem mais atenção e se faça a coisa certa. Você já tem o recurso da câmera, cara. Já tem o recurso do vídeo. O que mais que você quer pra apitar um jogo de futebol? O jogo desse eu, o Samuel... Não, nós dois apitamos. Que esse tanto de cano, esse tanto de vídeo, você não precisa falar mais nada, não. O cara fala, o senhor vê, o professor para. É falta, você vai lá e acabou, né? É isso mesmo, é isso mesmo.